Pois é, pessoal, é isso mesmo que você leu. Pode ser que ainda esse semestre aqui no Brasil as empresas se tornem proibidas de demitir funcionários a não serem justa causa. Ou seja, toda demissão no Brasil teria que ser justificada pela empresa e lógico, se tem que ser justificada, pode ser questionada essa justificativa na Justiça do Trabalho. Já imaginou a dor de cabeça disso? Pois é, e esse inferno todo pode acontecer exatamente devido às medidas que o STF tomou pra tentar bater no Bolsonaro. Eu vou explicar pra vocês o porquê dessa ligação que tem aí acabaram batendo também no Fernando Henrique Cardoso. E vamos entender por que isso. Essa notícia foi sugerida por alguém daí e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou contar essa história que é uma história antiga e que muito disso tem a ver com o fato de que muita gente não percebe. O Brasil hoje tá voltando pro socialismo, mas a gente já foi muito mais socialista no passado. O parlamento nosso já foi muito mais à esquerda do que é hoje. A gente já evoluiu muito ao longo desse tempo todo. Isso fica claro nesse tipo de matéria. Pois bem, quando foi lá em 1996, o Congresso Brasileiro aprovou a Associação do Brasil a chamada Convenção 158 da OIT. Naquela época, ainda se falava muito sobre emprego como um direito pra vida toda do empregado. Ou seja, esse negócio de demitir pessoas é um absurdo. Não sei o que lá. Não dá pra imaginar os socialistas achando isso uma coisa positiva. Não pode demitir ninguém, não. Não demitir é errado. Emprego tem que ser pra toda a vida da empresa, como tem lá no Japão, que aliás é uma das causas da ruína econômica do Japão, essa história de emprego pra toda a vida lá. Mas enfim, como é que funciona isso? A Organização Internacional do Trabalho é um órgão da ONU que prega uma série de convenções pra melhorar as relações trabalhistas no mundo todo. É tratado como uma piada na maior parte dos países sérios. Ninguém leva nada da OIT a sério. É lógico, tem algumas coisas ali que são importantes. Tem, né? O negócio de trabalho escravo e exploração de pessoas e coisa e tal. Tem algumas coisas que até poderiam ser consideradas razoáveis. Mas a maior parte é tratada como palhaçada pelos países sérios. Mas o Brasil não é um país sério. Vocês sabem disso. E era muito menos sério lá atrás, em 1996, quando o Congresso Brasileiro adotou essa convenção 158 da OIT. Então eles fizeram essa convenção, aprovaram tudo direitinho, e aí ficou a banana pro Fernando Henrique Cardoso. Ele sabia na época que se ele aprovasse esse troço, o Congresso tinha aprovado. Se isso entrasse em vigor, ia ser uma tragédia no Brasil. E o pior, os representantes da Suprema Corte, então, o STF daquela época, tinha sido todo mundo colocado no poder, por quem? Pelo o Sardem, o Zé Sarney, e os militares. Ou seja, todo mundo vermelho, só esquerdista, porque, eu já falei pra vocês inúmeras vezes, eu não sei quantas vezes já repeti, o pessoal bate em mim pra caramba, não, porque os militares eram de direito, eram porra nenhuma. Era tudo de esquerda. Olha o que os militares fizeram, em termos de economia, no período militar aqui no Brasil, só coisa de esquerda, só comunismo. Mas, enfim, tudo bem, você pode até dizer, pode até alegar, que eles eram menos de esquerda do que a revolução comunista que eles pretenderam evitar. E eu concordo, talvez eles fossem menos à esquerda que os esquerdistas radicais da época. Mas, eles eram à esquerda, eram à esquerda, não tinha nenhuma ideia econômica decente ali naquele meio. Mas, enfim, então, veio um STF dessa época, já totalmente esquerdista, chegou o Fernando Henrique Cardoso. O que o Fernando Henrique Cardoso fez? Colocou o Gilmar Mendes como ministro. Foi um dos poucos ministros que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu colocar no STF, no período dele. E aí, o que aconteceu? Ele fez essa portaria anulando essa convocação, esse decreto 2100, de 20 de dezembro de 1996. Então, torna pública a denúncia pelo Brasil da convenção da OIT 158, relativa a términos de relações de trabalho por iniciativa do empregador e coisa e tal. Então, ele fala aqui que o governo brasileiro, na época, durante o período militar, havia aderido a essa portaria da OIT, mas ele estava denunciando essa portaria. O que significa isso? Como é que funcionam essas convenções internacionais? Existe lá na ONU uma série de painéis, uma série de convenções, e o país pode decidir adotar uma convenção ou não. Como é que ele decide participar de uma convenção? Ele, primeiro, é um ato do executivo em que ele demonstra o interesse dele de participar daquela convenção, aí depois, isso tem que ser promulgado pelo congresso. Então, o congresso tem que aprovar, e uma vez aprovado no congresso, isso é novamente implementado pelo presidente da república, e aí, pronto, o país passa a ser signatário daquela convenção. Então, o que aconteceu nesse caso? Em 82, o governo brasileiro, os militares, assinaram o interesse em participar dessa portaria, em assinar esse tratado que não aceitaria o término da relação de trabalho pelo empregador, a menos que houvesse uma justificativa. E isso ficou parado, porque acabou que fizeram isso, mas não aprovou no congresso, e coisa e tal, e aí veio o Sarney, também não aprovou. Quando veio o Fernando Henrique Cardoso, o congresso, na época, era muito à esquerda, era todo mundo do PT lá, brigando com o Fernando Henrique Cardoso, e coisa e tal. Então, o congresso aprovou a entrada do Brasil, assumir essa entrada aqui da OIT. Aí, o que fez o Fernando Henrique Cardoso? Ele denunciou o tratado. Ou seja, o que é denunciar? Eu estou saindo fora, eu não quero esse tratado aqui no Brasil. Só que, justamente, o que acontece? Pela legislação brasileira, ele não poderia fazer isso, uma vez que o executivo já tinha manifestado o interesse lá atrás. Então, no momento que ele fez isso daqui, ele não poderia ter feito isso por decreto, ele teria que ter feito isso por projeto de lei passado pela Câmara. Então, evidentemente, lá naquela época, a CUT, já existia naquela época, entrou com uma ação contra esse decreto do Fernando Henrique Cardoso, que denunciava essa entrada para o OIT. Então, antes de entrar em vigor essa coisa, ele fez esse decreto que tirava fora o Brasil tudo isso daí, né? E esse decreto foi para o STF da época, o STF da época super vermelho, feito por militares e pelo Sarney. Aí, o que aconteceu? Todo mundo votou contra o decreto do Fernando Henrique Cardoso. Eles iriam reconhecer o OIT 158, aí ia ser proibido as empresas de demitir o pessoal e coisa e tal. Aí, o que o Fernando Henrique fez? Ele usou o único poder que tem a minoria no STF, que é o poder que o André Mendonça e o Nunes Marques teriam, agora mesmo o Bolsonaro não sendo mais o presidente, esses dois ainda tem esse poder lá no STF, que seria o quê? Pegar um processo e pedir vista e segurar o processo, sentar em cima dele e não deixar passar. Então, essa foi a situação. Em 1998, já haviam votos para aprovar essa decisão, essa essa DI, a DI 1625, que derrubaria esse decreto e que, portanto, tornaria válida a resolução da OIT aqui no Brasil proibindo demissões. Só que o Gilmar Mendes sentou em cima dela e não soltou para ninguém. E aí, o que acontece agora? O que está acontecendo neste momento? Vocês lembram, eu falei para vocês que aquela mudança no período de vista dos processos e coisa e tal que eles fizeram no STF foi justamente para impedir, para neutralizar o Nunes Marques e o André Mendonça, porque eles temiam que esses dois pegassem algum processo e não deixassem tramitar e coisa e tal e dessa forma poderia prejudicar o governo Lula ou prejudicar o STF, enfim. Então, eles quiseram anular o Nunes Marques e o André Mendonça. E por que esses dois e não os outros? Porque aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, esse é um instrumento da minoria. Se você tem a maioria, você não tem esse problema, você simplesmente vota e acaba com a matéria. A única pessoa que pode parar alguma coisa, a única forma de uma minoria parar um processo no STF é sentando em cima dele com um pedido de vista. Foi o que o Gilmar Mendes fez na época, lá atrás, para segurar esse negócio e não destruir o governo do Fernando Henrique Cardoso lá em 96 e 98, na verdade, que foi o julgamento. O decreto, a passagem no legislativo foi em 82 e depois em 96. Aí o decreto do Fernando Henrique Cardoso foi também em 96, logo que o Senado aprovou e daí a inconstitucionalidade foi julgada em 98 e em 98 o Gilmar Mendes pediu vista e ninguém mais mexeu nesse troço até aqui. Aí pronto, o que aconteceu? O STF decidiu, agora que não pode mais pedido de vista interno, desculpa, pedido de vista eterno. Ele sempre tem que voltar depois de 30 dias e deu ainda um prazo. Nesse semestre, de 90 dias, se não me engano, 90 dias úteis, mas que lá no STF dá o primeiro semestre todo, todos os casos passados teriam que voltar a ser julgados na corte. E não é só isso. Houve uma outra mudança de entendimento também que eles fizeram exatamente também para prejudicar o André Mendonça que é o seguinte, antigamente, quando um novo ministro assumia no lugar de um anterior e aqueles casos que estavam em julgamento que o ministro anterior já tinha dado o voto, mas que o julgamento ainda não tinha sido concluído, esse novo ministro poderia mudar o voto, poderia decidir diferente do ministro anterior. Isso faz sentido, porque, na verdade, todo julgamento, os votos só se tornam fixos no momento que encerra o julgamento. Um juiz pode julgar de uma determinada forma, mas vamos supor, estão discutindo ali no STF, aí uma outra pessoa, um outro juiz dá um argumento que ele acha que, ah não, o argumento dele realmente é melhor, então vou mudar meu voto. É direito do pessoal do STF mudar o voto em qualquer momento até o fechamento da sessão, no momento que fechou o julgamento, aí não, aí não pode mais mudar o voto. Então, é por isso que, em tese, um ministro novo que entrou na vaga do anterior, ele podia mudar o voto, porque é a mesma coisa que o ministro anterior tendo uma mudança de opinião sobre um assunto, né? Só que eles não queriam que o André Mendonça fizesse isso, eles não queriam que o Cássio Nunes fizesse isso, então o que eles fizeram? Eles mudaram esse entendimento, então os novos ministros que assumiram depois não podem mudar o voto dos antigos. Então, olha só como é que eles criaram uma armadilha perfeita. Essa ADI agora vai ter que ser julgada e ela já tem maioria para ser aprovada e os ministros atuais não podem votar, porque eles não podem substituir o voto dos ministros anteriores nessa história, né? E tudo bem, o STF também é esquerdista pra caramba nesse momento, então é provável que acabem aceitando esse tipo de coisa também, né? Enfim, o problema desse negócio, então essa é atrapalhada jurídica, o pessoal quis mirar para atingir os ministros do Bolsonaro para tirar o poder deles e acabaram se colocando numa cilada que eles vão ter que aprovar um monstro que estava escondido no armário, um esqueleto que estava no armário de 25 anos atrás, né? E agora vamos a outra parte dessa notícia, né? E isso entrando em vigor, o que vai acontecer? Meu amigo, imagina a loucura, porque o que acontece? Para você demitir alguém por justa causa hoje em dia, a única diferença entre demitir por justa causa e demitir sem justa causa é a multa do FGTS lá e o cara poder tirar o FGTS, né? Se você demite sem justa causa, o trabalhador pode pegar o FGTS dele e você não tem que, e você tem que pagar uma multa de 40%, se não me engano, tem um valor lá, eu não sei qual é o valor atual, mas você tem que pagar um valor de multa em cima desse FGTS. então é isso que acontece quando você demite sem justa causa. Agora, se o empregado fez alguma coisa errada, ele tem uma série de listas, tem uma lista de coisas lá na CLT que ele pode fazer que justifica uma demissão com justa causa. Aí, nesse caso, o empregado é demitido, ele não tem direito a acessar o FGTS dele e ele não recebe e também não tem multa de FGTS, porque em tese foi culpado pelo próprio empregado. Mas, de qualquer forma, todo o resto ele recebe, ele recebe férias, décimo terceiro, aquelas papagaiadas todas ele recebe. Qual que é o problema disso? É muito comum os empregados entrarem na justiça quando são demitidos por justa causa e é muito mais comum ainda a justiça reverter a justa causa porque é aquele negócio justiça do trabalho é super favorável ao empregado e coisa e tal. E aí, por exemplo, tem coisas do tipo ah, o empregado falou mal do patrão isso é motivo para justa causa, tá? O empregado falar mal do patrão é motivo para justa causa. Agora, aí o juiz fala não, mas não é bem assim é coisa e tal não está comprovado exatamente acaba passando um monte de coisa. Agora, o que diz essa convenção é isso. Na verdade, a empresa ela não pode demitir mais a não ser em justa causa. Então, ela teria que comprovar toda e qualquer demissão que ela vai fazer com base ou num comportamento errado do funcionário ou então na falta de recursos. Ou seja, eles precisam fazer demissão por questão financeira da própria empresa. E qual que é o problema disso? É que tudo isso pode ser questionado da mesma forma mesmo que você diga ah, não, mas então é só a empresa dizer que está demitindo por corte de custos as pessoas e pronto, está demitindo por corte de custos e coisa e tal. Mas veja, isso agora tem que ser justificado. E se tem que ser justificado, pode ser questionado na justiça. E se pode ser questionado na justiça, você já sabe, a justiça do trabalho, mãe do pessoal todo, acha que está melhorando a situação do trabalhador, mas na verdade está tornando a relação de trabalho tóxica. Então, a justiça do trabalho acaba ajudando, isso vai ser um inferno para as empresas aqui no Brasil. E lembra, você pode falar, não, as empresas têm que se ferrar mesmo, têm que facilitar para o trabalhador. Olha, não, isso acaba prejudicando o próprio trabalhador. Quando a empresa contrata alguém, ela já faz as contas de qual vai ser o custo até para demitir aquela pessoa lá na frente. Se esse custo aumenta, sabe o que ela faz? Das duas, uma, ou ela diminui o salário base que ela está contratando para poder fazer frente a esse custo mais adiante, ou ela aumenta o preço do produto dela para fazer frente a esse custo lá adiante. Não tem jeito, a empresa não tem como imprimir dinheiro do nada, ela não gera dinheiro do nada. Ela tem que dar lucro, ela tem que sair no positivo. Então, se entrou um custo novo na estrutura da empresa, esse custo tem que sair ou de um salário mais baixo para o empregado ou de um produto mais caro para o cliente final. É por esses inúmeros custos que tem a CLT na relação trabalhista que aqui no Brasil tudo custa caro para caramba e os salários são umas merdas. Porque justamente as empresas acabam sempre diminuindo o salário ao máximo que puderem para compensar esse custo trabalhista delas e ao mesmo tempo repassando parte disso para o cliente final. É o que eu falo sempre, essa ideia de que lei tem que punir o lado mais forte e favorecer o lado mais fraco é uma idiotice. Isso não é justiça. Uma relação voluntária, toda vez que uma lei cria um custo sobre uma relação voluntária, quem paga o pato dessa lei, quem paga o custo dessa lei é a parte mais fraca. Então, no final, já são os trabalhadores que pagam isso hoje, o custo da CLT e vão pagar esse custo também da demissão ter que ser considerada e coisa e tal, ter que ser justificada pela empresa. Um absurdo completo isso daqui e pelo que ele está falando aqui não tem alternativa não. Dadas as regras que o STF fez, lembra, a gente falou, o STF fez essas regras para sacanear o Bolsonaro para poder dizer que o Nunes Marques nem o André Mendonça iam poder sentar em cima de processo, não podem mudar voto, não sei o que lá, tentaram fazer um negócio lá para tirar o poder deles. Por isso agora estão com esse pepino e não tem alternativa. Pelas regras atuais vão ter que aprovar essa entrada do Brasil na OIT 158. Se você tem empresa, se você ainda é corajoso o suficiente para empregar alguém, eu desisti. Eu aqui no Brasil, depois que minha empresa quebrou, eu nunca, mas eu jurei, eu prometi que eu nunca iria empregar alguém novamente na minha vida e não vou fazer isso. Já poderia ter contratado um monte de vezes, um monte de gente, um monte de situação, não, não vou fazer isso. prefiro ir à falência sem conseguir expandir a empresa do que contratar a gente aqui no Brasil. Se você ainda é dos corajosos que contratam a gente, fica de olho, porque no momento que isso passar a valer, meu amigo, vai virar um inferno. É melhor dar uma demitida antes, para já dar aquela enxugada bacana, antes disso acontecer, porque depois vai ser muito mais complicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri